E aí seus lindos, como é que vocês estão? Mais um vídeo começando, Saga 200, vídeo número 31 Ó, a igrejinha ficou lá, hoje eu vou fazer um outro caminho aqui galera Só pra eu dar uma olhada, aqui pra frente tem um local ali Tem uns eventos e tal, que é bem bonito E diz que tô brando ali, no caso ali, pra mim aqui à esquerda Pra vocês também vai ser, não sei se espelhar é na direita É, em algum local pra cá tem uma cachoeira e tudo mais É lógico que eu não vou até lá hoje Mas, vou dar uma olhada mais aqui pra dentro, mostrar pra vocês mais aqui pra dentro Enquanto troco essa ideia com vocês Vou fazer um caminho diferente, então eu já vim de lá Já saí ali, já fiz a oração Agora, vou dar uma olhada aqui por dentro, aqui pra ver O que a gente encontra Eu já vim aqui, teve um evento uma vez E eu sei que tem um local ali bem legal, bem bonito E aí se me indicaram certo pra cá Pra cá É o... É o local lá que tem A... A cachoeira Enfim Só vou dar uma olhada mais ou menos pra frente ali Enquanto a gente vai trocando essa ideia Assim também a gente já vai se familiarizando com outros caminhos Né Eu vou mostrando pra vocês algumas coisas aqui Que depois eu posso voltar com o tempo Pra ficar especificamente nesse local e tal Mas enfim galera Então Saga 200 Vídeo número 31 E vamos que vamos É... Hoje foi um dia bem maluco pra mim Porque choveu bastante aqui E eu fiquei a maior parte do tempo em casa Então eu tive bastante tempo pra refletir Sobre novos projetos Sobre novas ideias Sobre o canal Sobre outras redes sociais Que eu quero investir um pouco mais Trabalhar mais né E enfim Não sei galera Vamos ver Eu tô com os planos aí Vou precisar da ajuda de vocês Pra que esses planos aconteçam Pra que se desenvolva Tudo Porque Querendo ou não Mesmo que a gente É... Faça o que a gente faz De modo simples E enfim Não almeje tanto O intuito é mostrar É... Que as pessoas conheçam A nossa forma de ver o mundo De... Enfim Perceber as coisas né E ver quem mais Se interessa por isso Quem mais Se identifica né Então querendo ou não É isso que acontece E... Por isso que a gente cria Elos Por isso que a gente É... Faz amizades né Então assim Esse é o objetivo Talvez inconsciente Talvez consciente Mas fato é que a gente Precisa aprofundar Esses elos né Então Seja pela rede social Seja por onde for Deixa eu mostrar pra vocês Onde dizem que é a entrada Pra ir na cachoeira ó Ó... Se liga só Eu tava vindo de lá né Daí ó Tem essa entrada aqui E tem essa aqui ó Aqui é onde vai no... De eventos Aqui diz que é onde Eu entro e vou Pra lá ó Pra ir na cachoeira Eu até nem ia pra lá Porque é aqui que eu quero Mostrar pra vocês Vamos fazer o seguinte Eu sei que aqui é bem pertinho Eu vou mostrar aqui primeiro E depois Na volta eu dou uma passada ali Pra ver Mas enfim galera Voltando o que eu tava falando aqui Então a ideia desse Esse ano no canal É aprofundar mais os elos aí Não importa o número de pessoas Por exemplo Se for com 10 pessoas Com 20 pessoas Com 100 pessoas Com 1.000 pessoas Com 2 pessoas Com 1 É entender Né Tipo De alguma forma Que tem pessoas né E eu sei que tem pessoas Eu já recebi feedbacks Eu já né Enfim Então eu sei que tem pessoas vendo Eu sei que tem pessoas que Compactuam com o mesmo pensamento Né E isso já é válido Então Não estou sozinho Né Então assim Quero contar com vocês Pra esse ano Pra vocês me ajudarem A aprofundar mais Os elos aí A gente fazer mais coisas Aqui no canal Né Então como vocês sabem Segundas, quartas e sextas Vão ter vídeos Os 200 A gente vai fazer Vai finalizar eles E vamos ver O que acontece Mas enfim No geral galera É trazer pra vocês As práticas As técnicas É fazer com que vocês É Aprendam coisas Que eu aprendi Que mudou a minha vida Né Pra quem não sabe Eu era depressivo Tinha várias crises De ansiedade De pânico De enfim Vários relacionamentos Destruídos Várias Empresas falidas E Várias tentativas De acertar Mas Errando mais Do que acertando Ó Se liga só Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que é um dos lugares Que é bem bonito Então aqui tem um Entrando aqui Tem uma sala De eventos Ali É bem doido Eu só não vou entrar Porque eu acredito Que deve ser A área particular Daí sei lá Mas não estou ligado Mas eu já vi uma vez Então tá vendo Então você vai ali E aí tem uma sala Um salão Pra colocar som E tudo mais E Que bonitas flores Aqui galera Ali já finaliza Mas aqui é tudo Tá vendo Tudo bem legal Ó Tá vendo De vidro Então entra aqui Ali é a casa Provavelmente De quem cuida Ou quem mora Aí pra próximo E aqui Salão de eventos Tem um lago Aqui Tá bem bonito Acabando a pedra E é isso galera Olha que bonitaço Olha que florzinha Bom eu não entendo Nada de flor De natureza Essas coisas Então Desculpem aí Mas deixa eu mostrar Pra vocês Então é bem bonito Ali rola eventos Também Olha o lago Que da hora E é isso E ali finaliza Enfim galera Voltando aqui E vamos Continuar O que eu tava falando Pra mostrar pra vocês Um caminho diferente Enquanto a gente vai Trocando essa ideia Então Como eu tava falando Pra vocês São vários relacionamentos Frustrados Várias empresas Falidas Errando mais do que acertando Até que eu conheci O desenvolvimento pessoal Conheci Algumas práticas Como PNL Como hipnose Como coaching Fiz cursos Particulares Pra eu me desenvolver E tipo assim Ou é pra mim Pra eu né Pra eu me desenvolver E acabou que eu Me desenvolvi Fui Melhorando Cada vez mais E com o tempo Fui ajudando Algumas pessoas Né Pra quem tá ligado aí Me segue mais tempo Sabe Fui ajudando Algumas pessoas E Até que eu tive Outras crises E aí eu percebi Que eu precisava De mais né Então Nesse precisar De mais Eu voltei A fazer pra mim E aí eu optei Por não ajudar Mais as pessoas E sim Me ajudar A me encontrar E A hora que eu tivesse Maduro o suficiente Pra Pra fazer as coisas Acontecer Aí sim Eu tomaria a decisão Novamente De ajudar as pessoas Mas nisso Eu já tinha o canal Então Uma coisa que ficou Muito forte é Do canal Eu não vou desistir Eu vou continuar Então assim De modo informal A minha pretensão Aqui é ajudar vocês E De forma gratuita Também né Então assim Eu nunca pensei Em monetizar Nunca pensei Em Coisas que eu tinha Que fazer Pra Chamar atenção Ou pra fazer vídeos Pras pessoas E sim Eu era mais Desabafo Mas de repente Com o tempo As coisas vão mudando né E eu percebi Que eu precisava Me comunicar melhor Eu percebi Que eu precisava Fazer as coisas Acontecerem Disso veio alguns cursos Na área do digital Veio alguns cursos Na área de É Do youtube E tal Então Atualmente Eu fiz três cursos Enfim Então Na próxima vez A gente vai pra lá Pra ver se a gente Acha essa cachoeira Então Enfim galera É Agora começou a ventar Não sei se como é Que vai estar o áudio Com vocês Deixa eu tentar Fazer um esquema Diferente Pra ver se vai rolar Mas tá Vamos lá É E aí São três cursos Que eu fiz na área Tipo assim Do youtube Em particular E aí Eles falaram De fazer coisa diferente Aprofundar Melhorar A forma de comunicar E tudo mais Só que eu quero Que isso seja Natural Que continue sendo O que eu sou E tudo mais E que a única coisa Que aconteça É que eu melhore De fato A minha comunicação Mas não pra Algo Super Hiper Mega Power Extraordinário E Ganhar milhões E ser um Super youtuber Mas Trazer Coisas Falar de forma Massa Assim sabe Pra vocês Coisas que possam Ajudar vocês Esse é o meu intuito No canal Então Tudo que eu errei Tudo que eu aprendi Tudo que eu fiz Eu trago aqui Pra vocês Enfim Resumidamente É isso Então Indiferentemente Se a gente está estudando Se a gente está fazendo coisas A gente está aprendendo O lado mais Teórico Da coisa Ou o lado Que tem por trás Do algoritmo E o que chama atenção Ou não Eu quero trazer Um conteúdo de valor Então Quero trazer algo Que conecte A gente Que Posso ajudar vocês Deixa eu vir aqui Que eu acho que Não sei se vai ficar melhor Assim por causa do vento Enfim Eu já vou finalizar aqui Algo que conecte A gente Que Possa fazer com que vocês Se sintam parte disso É que O meu intuito Galera A partir de então Com o que eu estou aprendendo É Fazer com que O que eu falar aqui Ou o que eu ensinar Seja bom pra vocês No sentido de Vocês usarem E terem resultados também Porque Eu tive resultado Com muitas coisas Que eu aprendi Muitas coisas que eu pratico Então quando eu trago aqui É o que eu acredito Que vai trazer resultados Pra vocês Entende? Então esse é o meu único objetivo Estudando essas coisas E querendo ter mais alcance E logicamente A gente vai crescendo A gente vai aprendendo A gente vai evoluindo A gente vai fazendo E com o tempo As coisas vão mudando também A gente vai mudando A forma Vai mudando o jeito Pra que Tudo Fique Melhor Eu percebi que assim Dá menos vento Enfim Tudo isso pra dizer pra vocês Fiquem comigo Engajem Vamos junto Continua no Saga 200 Vídeo número 31 Vem depois Pra Saga 21 Dias De Start Ho'oponopono Vê o crescimento Vê As técnicas As práticas Se ajuda Se desenvolve Porque vai ser bom Pra vocês também Tá? Essas coisas Que eu ensino aqui Mudaram a minha vida E eu espero que mudei A vida de vocês Então Você que tá comigo Há muito tempo Muito obrigado Você que tá chegando agora Seja bem-vindo E é isso galera Então assim Não sei o que eu falei No vídeo Só sei o que eu falei Do coração Então Eu quero ajudar vocês O máximo que eu puder E a consequência disso Se eu tiver que monetizar um dia Amém Se eu não tiver Tá muito bem A gente vai fazendo De acordo com o que a gente pode Mas o objetivo maior É ajudar sempre Então é isso Se inscreve aí Deixa like Deixa comentário Vamos que vamos Vamos fazendo a coisa acontecer Eu vou voltar antes Que chova Se eu virar pra cá Tá vendo Tá muito mais vento Vai ficar ruim Pra vocês ouvirem aí Mas é isso galera Se inscreve aí Tamo junto Forte abraço A gente se vê Até o próximo Saga 200 E é nóis